Deixa eu colocar meu querido Mário do canal MJ232, ele vai falar sobre a Dominar dele. Fala aí, tio Chico, tranquilo? Aqui é Mário, aqui é canal MJ232, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um beijo, Marião. A Dominar 400 do canal MJ232 está aqui, o problema está resolvido, aquele barulho que apareceu era do lado esquerdo do motor, na tampa do lado esquerdo, onde fica a perna esquerda ali, tem o alternador, a tampa tem um duto de óleo, no corpo da tampa, na parte interna da tampa tem um duto de óleo, nesse duto de óleo tem o que é chamado de jet, bem parecido com um pino graxeiro, naquelas dimensões aí, para quem conhece. Ele se soltou da tampa, ele é pequeno, ele é do tamanho da ponta de uma caneta, e ele direciona o óleo ali, o óleo sai por ele, e ele por algum motivo se soltou e ficou ali dentro, daquele lado ali, movimenta ali o magneto, né, do alternador. E quando esse jet, ele passava ali, no meio, naquele meio ali, onde era um pouco apertado, ele acabava fazendo aquele barulho, era só isso. Foi retirada a tampa, verificado isso aí, substituído aquelas peças ali, inclusive a tampa, e foi liberado, a moto tá ok, tá aqui, tá funcionando tudo, tudo beleza. Tudo isso aí foi resolvido em oito dias. No oitavo dia a moto já estava aqui, né. Então foi isso aí. Nós fomos muito bem atendidos lá, desde o início, já comentei isso aí, fomos acionados por eles, né, antes da gente fazer contato com eles, e ficou tudo ok, valeu? Qualquer dúvida aí, só falar que a gente complementa aí o áudio, valeu? Beijão. Beijão, Marião. Eu quero tirar mais uma dúvida, você pode gravar o áudio aí no tempo que você quiser. Eu queria muito que você falasse do atendimento, pode dizer o nome do concessionário, porque eu sei que você foi muito bem atendido, desde o concessionário Bajaj, fala o nome do concessionário. E eu sei também que esse tempo que levou foi pela responsabilidade da Bajaj entender o que aconteceu, pra poder ver se foi algum problema na montagem. Eu queria que você explicasse isso também pra galera que, porque eu fiz um vídeo falando do barulho, eu acho mais do que justo, também fazer um corte disso aqui, apresentando a solução. E a responsabilidade que a Bajaj, que eu sei que a responsabilidade que a Bajaj teve com você, de se preocupar em entender o que aconteceu, pra ver se era um problema de linha de montagem ou um problema pontual da sua moto. Eu queria que você falasse um pouco disso, tá? De forma resumida, claro. Mas eu queria que você falasse do atendimento, dessa questão aí, do tempo que se levou, né? Esses oito dias, pras pessoas falarem, ah, pô, levou oito dias. Mas é porque é uma questão muito específica. O Mário comprou a moto no primeiro lote. Então havia uma preocupação da Bajaj de identificar se era um problema pontual, crônico ou de linha de montagem. A Bajaj fez contato comigo. E essa ocorrência foi exatamente na passagem de ano. A passagem do ano foi no final de semana. E assim que eu encerrei, uma hora depois eles fizeram contato comigo. Me agradecendo pela aquisição e falando que era pra eu ficar tranquilo que o problema seria resolvido. Na segunda-feira, né, eu fiz contato com eles e aí a gente acertou o dia de levar a moto lá. Lá onde? Lá na concessionária Tripocampinas, ok? Eu estou aqui a 450 quilômetros de lá. Levei a motocicleta pra lá, cheguei lá cedo, na hora de abrir a concessionária e pude acompanhar todo o trabalho deles lá naquele dia, lá dentro da oficina. Eu fiquei lá dentro da oficina. Também o vendedor, o vendedor estava lá, né, o Diego, mandou um abraço pro Diego. O Sérgio, que é gerente de serviço da Bajaj. O Rony, que é gerente da concessionária Tripocampinas. E o Arnaldo, que é o técnico mecânico, e junto com o indiano, né, que esse vídeo nosso aqui foi parar lá na Índia. E aí veio um indiano especificamente pra verificar esse problema. Então, ainda naquele dia, foi aberto as laterais do motor, primeiro o lado da embreagem, eles desmontaram os discos de embreagem ali pra verificar, não encontraram nada. Antes disso, claro, arriaram o óleo, depois abriram o lado da embreagem, retiraram os discos, depois montaram, depois abriram o lado do alternador. Abrindo o lado do alternador, eles encontraram, o indiano encontrou esse jet solto ali dentro. Ele fica preso na tampa, vem um duto de óleo lá de dentro do motor. Quando a gente encaixa a tampa na lateral do motor, esse duto se encaixa na tampa. E por ele é direcionado o óleo. Na tampa tem um canal por onde passa o óleo e ele sai por esse bico, bem parecido com um pino graxeiro. E esse pino, ele se soltou e ele ficou ali dentro. Daquele lado esquerdo ali, tem um magneto. Então, ele fica girando ali e as peças, elas têm distâncias curtas, são bem próximas. Então, quando aquela peça bem pequena, do tamanho praticamente de uma ponta de caneta, ficava solta ali dentro, girando ali dentro, quando ela passava no local um pouco mais apertado, ela fazia aquele barulho. Era um barulho, não era um barulho que acontecia em uma cadência certa. Então, foi isso que aconteceu. Eles retiraram aquelas peças ali, a tampa e aquelas peças ali e substituíram todas. E eles ficaram com a moto lá porque eles precisavam ver, fazer uma verificação mais completa para ver se ia encontrar mais alguma coisa. E aí eu vim embora. E aí, daí uma semana eu voltei e eles fizeram contato comigo. Isso foi na sexta-feira que eu levei lá. E eles me disseram que fariam contato comigo segunda ou terça-feira e fizeram contato comigo. E ficou combinado de eu buscar na próxima sexta. E aí eu cheguei lá, a moto estava pronta. E está tudo ok. Aí eu vim com a moto para cá e chegando aqui já fiz uma inspeção aqui conforme é praxe, né? E já estou andando na moto, na moto está tudo ok, tudo tranquilo. Então, a gente foi muito bem atendido lá. Sem demagogia nenhuma. Foi o melhor atendimento que eu tive. Eu tenho aqui Honda e Yamaha, eu tenho Kawasaki, já tive BMW. E sem sombra de dúvida foi o melhor atendimento. Algumas pessoas vão dizer que é porque a gente tem um canal no YouTube. Talvez isso tenha ajudado a notícia chegar rápido a eles. Mas eles poderiam ter esperado eu fazer contato com eles na segunda-feira. Porque eu fiz a live, se não me engano, no sábado. Então eles poderiam, mesmo que eu tivesse ficado sabendo, com tanta rapidez, por causa da internet, eles poderiam ter me aguardado fazer contato com eles na segunda-feira. Mas eles fizeram contato comigo primeiro. Então a solução foi relativamente rápida. Porque resolver isso em oito dias, eu fiquei com a BMW um ano e meio, né? Para resolver o problema da BMW. De uma BMW. Depois veio a outra. Aí ficou 60 dias lá na concessionária. Tive duas BMW. Primeira, um ano e meio. Segunda, 60 dias lá na concessionária. A Bajar já resolveu isso aqui em oito dias. E com toda essa atenção. Eu espero que não seja só porque a gente tem canal no YouTube, né? Que essa atenção seja dada a todos os clientes aí. Então eu estou muito satisfeito. Preciso ser franco, sincero e passar o que realmente aconteceu. Foi isso aí. Sem criar tempestade no copo d'água, nem nada e tudo. Mas passar para vocês aí realmente a nossa experiência aqui com a marca, com a moto, com a concessionária. Com pós-venda, com a venda. Então nós estamos muito satisfeitos e esperamos que continue assim. Ok, tio Chico? Beijão aí. Mário, obrigado. Valeu pelo relato. Eu vou fazer esse corte. Eu acho que é o justo a ser feito. A gente apresentou um problema. Agora eu tenho que apresentar a solução. É o justo a ser feito. E não por receio de processo ou nada do tipo. Porque a Bajar de momento algum me ameaçou. Qualquer coisa do tipo. Nem de processo. Mas é o que é justo. É o que é certo. Apresentamos um problema. E agora a gente tem que dar também, apresentar a solução e todo o pós-venda da Bajar. No caso, a Triple em Campinas. Que eu dou os meus parabéns. Mas saiba, Mário. Eles fizeram isso também. A Bajar, eu não digo só a Triple. Porque eu sei que você teve sempre um bom atendimento com a Triple. Mas a Bajar fez isso também. Não só pela questão de você ser um produtor de conteúdo. Mas é porque sua moto é nova. Então você está falando de uma BMW. Você relativizou com a BMW. Mas estamos falando de uma moto praticamente zero quilômetro. Uma moto que tem mil quilômetros rodados. Se a Bajar não fizesse isso com a moto de mil quilômetros rodados. Acabou-se, né? Acabou-se para a marca. Então ela tem que fazer, velho. Ou ela faz ou ela não sobrevive. Porque sim, você tem um canal. Eu expus aqui no meu canal. O vídeo deu um alcance razoável. Então é o mínimo que a Bajar tem que fazer para se manter no mercado. De forma até interessante. Então a gente entende que eles tem que fazer isso. Porque sua moto é zero, cara. Mas eu concordo que eu sei que você sempre teve um bom atendimento na Triple. Dou os meus parabéns à Triple. E tenho escutado bom atendimento, não somente na Triple, como na Amarelo Motos. Essas duas concessionárias, eu só tenho escutado bons relatos. As concessionárias do interior de São Paulo. Incrível, né? Sempre assim. Concessionárias do interior de São Paulo são melhores do que a da capital. É impressionante. Royal Winfield Campinas, agora Triple Campinas, Amarelo Motos. Sempre melhor do que a da capital. Mas isso aí é um assunto que vocês verão no decorrer. Então, Mário, valeu aí pelo esclarecimento. Pelo que eu percebi, foi uma coisa pontual. E, repito, eu entendo que... Eu, Francisco, entendo que a demora foi uma questão necessária que a Bajaj realmente tinha que fazer para poder entender se foi um problema pontual da moto do Mário ou se foi um problema de montagem. Eu acredito que foi um problema pontual, mas que eles podem analisar aí se isso vai ocorrer em outras motos, né? Até porque eles tiraram a peça para fazer análise. Então, eu acho que é normal isso acontecer. É salutar. A marca tem que fazer isso mesmo. Eu dou os meus parabéns à marca e à Bajaj Triple de Campinas. Mas também deixando claro que eles não fizeram mais que a obrigação deles para uma moto zero quilômetro, tá bom? Um beijo, Mário, e feito, né? Feito. Feito. Legenda Adriana Zanotto